Bom Dia Paraíba, oferecimento Mundo das Tintas, impermeabilizantes com preços imbatíveis, só aqui, venha conferir. Oi, oi, bom dia, chegamos, bem-vindo, bem-vinda, minha última apresentação do Bom Dia Paraíba hoje, estou contando com a sua audiência, com a sua companhia nessa manhã, obrigada aí a quem já está sintonizado de qualquer lugar do estado, do litoral ao sertão, estamos juntos, bora, 6 e 1, está rolando uma operação da Polícia Civil desde as primeiras horas do dia e Danilo Alves está acompanhando, Danilo, bom dia para você. Muito bom dia, Patrícia, a você e a todos que nos acompanham, a gente está em frente à sede do grupo de operações especiais, o Gói da Polícia Civil, desde a madrugada, equipes do Gói e também de outras delegacias estão em campo para cumprir quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão, referentes à investigação de um roubo que aconteceu ao depósito do Fisco, no mês de agosto, aqui em João Pessoa. Já já ao vivo, eu trago os detalhes sobre essa operação e relembro esse roubo que aconteceu aqui na capital, é já já. Até daqui a pouquinho, Danilo. Você vai ver também, preso em João Pessoa, um homem suspeito de engravidar a própria filha e os abusos aconteceriam desde que ela tinha 10 anos. Os novos tempos na UFPB, por causa do contingenciamento dos recursos do governo federal, a universidade começou a cortar gastos, ar-condicionado agora só em algumas poucas salas. Você vai ver como é que foi o primeiro dia. E falando em pouco dinheiro, se liga, porque o botijão de gás de cozinha vai subir de preço aqui no Estado. Mário Aguiar, bom dia pra você. Bom dia, Patrícia. Bom dia pra todo mundo aí que tá acordando cedo junto com a gente no Bom Dia Paraíba. Pois é, notícia não muito boa nesse início de fim de semana, nessa sexta-feira, porque vem mais aumento aí. Eu vou pedir pra Damião mostrar aqui, ó. A tabela de preços aqui no Revenda de Gás já tem papel novo, o preço é novo também, tá mais caro o botijão e daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre porquê desse aumento e a partir de quando e todas as informações pro consumidor. Pois eu te espero, Mário, até daqui a pouquinho. No Papo Íntimo hoje a gente fala sobre o Dia do Sexo, que é nesse 6 de setembro. Já, já a doutora Vani Cleide explica tudo sobre isso e, claro, tira suas dúvidas também. Tema livre, participe comigo. E hoje começa a Copa de Seleção de Bairros, aqui em João Pessoa, Caco Marques. Patrícia Rocha, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Logo mais às sete da noite tem solenidade de abertura no Estádio da Graça, né, pro jogo que abre essa Copa de Seleções de Bairros. Você tá vendo aí, estádio Leonardo da Silveira, estádio da Graça em João Pessoa. Vai receber então Cruz das Armas e Cristo Redentor nessa partida de abertura da Copa de Seleções de Bairros, que vai até o dia 24 de novembro. A gente vai falar também da rodada da segunda divisão no fim de semana. Vamos ter a última disputa das fotos do amanhecer, é isso mesmo? Parece que chegamos ao último round. E como pode isso? Você está um pouco abalado com o placar de ontem? Não. Eu ainda estou meio lapeado. Talvez, talvez. Sabe aquele menino que quando leva umas lapadas assim? Seis demais. É o mãe, ainda está doendo. Oito a zero, minha gente. Acaba estar meio desnorteado ainda. Tá bom. Mas bora. Daqui a pouco. Bora começar de novo daqui a pouquinho. Até já, Caco Marques. E eu te mostro também, claro, a agenda completa para o seu fim de semana. Programes. Manhã de sexta-feira começando com a operação da Polícia Civil, do GOI, o Grupo de Operações Especiais. Danilo Alvo está acompanhando. Tem as primeiras informações para a gente. Debaixo de chuva, hein, Danilo? Bom dia. É isso, Patrícia. Bom dia para você, para todo mundo. Pode estar chovendo, fazendo sol, qualquer situação. A gente está aqui para passar as informações de qualidade para quem está em casa, quem está acompanhando o Bom Dia Paraíba. Muito bem, Plínio. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar ao vivo aqui no Bom Dia com outras notícias dessa manhã. Chamo você num instante só. Agora, no nosso primeiro intervalo, as universidades federais aqui do Estado estão em situações opostas. A UFPB, de um lado, limitou o uso do ar-condicionado para poder cortar gastos diante desse contingenciamento dos recursos do governo federal. Já o FCG vai receber mais de 6 milhões do governo, dá um fôlego extra, pelo menos até outubro. Mudanças também para o seu bolso, porque o preço do gás de cozinha vai subir. Novidades também sobre a Operação Calvário. Em depoimento, a ex-secretária do governo, Levânia Farias, disse que foi usado, sim, dinheiro de propina nas eleições de 2010. A gente mostra para você os detalhes da colaboração premiada dela. No Papo Íntimo, a doutora Vani Cleide hoje fala sobre o dia do sexo nesse 6 de setembro. E, claro, depois ela responde perguntas tema livre. Você pode participar comigo. E, Caco Marques, conta para a gente os jogos da segunda divisão do Campeonato Paraibano nesse fim de semana. Também a abertura da Copa de Seleção de Bairros aqui em João Pessoa. E, sexta-feira, é dia de Agenda Cultural aqui no Bom Dia. Programe-se. Agora, 6h17. Estamos de volta e eu vou logo fazer mais um contato ao vivo com o repórter Danilo Alves, que está acompanhando desde cedo essa operação do Gói da Polícia Civil. Diz aí, Danilo, o que está acontecendo agora? Patrícia, a gente segue aqui em frente à sede do Gói, na região central da cidade. E, nesse momento, as... Queridíssima Benita Costa, mas há sido a telespectadora do Bom Dia Paraíba, Caco, do nosso álbum de fotos também. Ela que mora no Cabo Branco, aqui em João Pessoa, ela disse assim... Ai, coração! Foram muitas manhãs esperando o seu bom dia e acompanhando as notícias que eram apresentadas com tanto profissionalismo, principalmente com respeito aos telespectadores. Muitas manhãs na expectativa de que minha foto aparecesse. Ficava imensamente feliz quando mostrava a foto que fiz com tanto carinho para o seu programa. Tenho certeza que, assim como o sol, você brilhará onde quer que esteja. morta, a apresentadora já não tem mais condição de seguir nesse programa. É verdade. Ana Benita, um beijo. Só isso, tá? Obrigada demais. Além da foto, belíssima, né, Benita? E ela não disse a hora que é para a gente selar essa paz no 7 a 1 hoje. Tranquilo, sem problema. Maravilhosa. Bom dia, bom dia, arroba cabobranco.tv.br. Aí, ó. Peraí, calma. Tenha calma. 7 a 1 para mim, o placar está aí. A partir de segunda-feira, você continua com o Denise. Mulher, espero que você esteja treinando, tá? Para isso. Sim, o e-mail. Bom dia, arroba cabobranco.tv.br. Pode continuar participando, porque o álbum continua. Hoje eu deixei. Me tira! Cara de pau, gente. Você é uma cara de pau. Obrigada, tá? Mas eu não vou despedir de você agora. Não, não. Nem vou despedir daqui a pouquinho. A gente volta. O que tem para conversar mais do esporte? Não sei. Você está de muita maquiagem? Não, só para lá. Vai borrar muito hoje, não? Eu já pedi que fosse a prova de água. Eu espero que seja, porque senão vai dar ruim nesse programa hoje. Vai dar ruim. Até daqui a pouquinho. Até já. Te espero. Vamos lá para mais uma parada aqui no Bom Dia, depois do intervalo. A UFPB está agora no novo tempo, diminuindo o uso do ar-condicionado por causa da falta de recursos. Por outro lado, a UFCG teve mais de 6 milhões de reais do orçamento desbloqueados pelo governo federal. Mas você aí, prepare o bolso, porque tem aumento no preço do gás de cozinha na Paraíba toda. Daqui a pouquinho eu te conto o quanto. E Laerte Serqueira, chega já com as notícias da política. A gente vai ver trechos do depoimento da ex-secretária de Estado, Livânia Farias. Ela que contou como é que foi usado o dinheiro de propina nas eleições de 2010 aqui no Estado. E a gente tem uma história bem bacana também. Um homem que salvou pessoas de um incêndio num supermercado em Campina Grande reencontrou esses funcionários depois de tantos meses. E programe-se com a agenda cultural do litoral Sertão do Estado hoje, 6 horas e 42 minutos. Até já. Estamos de volta. Não é novidade que o governo federal vem anunciando congelamento de verbas para a educação nas instituições federais. Ontem a UFPB emitiu um comunicado suspendendo o uso de ar-condicionado em vários campos. Os estudantes e professores não estavam aguentando calor. E teve até aluno que passou mal. Vamos lá para mais um intervalo. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente te atualiza sobre a Operação Calvário. Você vai ver trechos do depoimento da ex-secretária Livânia Farias, ela que conta algumas irregularidades nas eleições de 2010. A doutora Vani Cleide volta com o nosso Papo Íntimo para responder mais perguntas. Sistema Livre, 981-819700 ou 981-229700. São os nossos números aparecendo aí para você. Participe comigo. No esporte, as informações da segunda divisão do Campeonato Paraibano e da Copa de Seleção de Bairros, que começa hoje aqui na Capital. Fica comigo. Agora, 6h57. Estamos de volta com o nosso Papo Íntimo. Agora, a doutora Vani Cleide vai responder perguntas. Sistema Livre aí. Todo mundo que está mandando para a gente, vou tentar repassar agora. Ó, se prepare, tá? Tá certo, vamos lá. Vamos lá. Pois é, Patrícia, e aí eu quero, assim, gente, hoje é o último dia de Patrícia aqui, né? Eu estou feliz, Patrícia, por você ter tomado sua decisão. Desejo, assim, muita felicidade para você. Muitos voos altos. Você é uma profissional espetacular. Muito obrigada, Vani. E essa semana, esses dias todos, a gente anunciou a sua saída da TV. As pessoas vieram me procurar também, né? Porque sabe que a gente tem essa relação. São seis anos eu aqui de manhã com você nas sextas-feiras. E em nome de todos os colunistas, né? O Paulo Souto, o Guilherme Bahia, as pessoas que passaram por aqui, você entrevistando, né? Eu sei que todas essas pessoas gostariam de estar aqui agora, né? Te dando esse abraço. E eu estou emocionada porque, de fato, é uma ligação muito forte. A gente criou. Você me criou aqui no Papo Ítimo, né? Oh, meu Deus. Você criou a ideia do Papo Ítimo, me trouxe pra cá. E é muito lindo a gente estar podendo ter essa despedida aqui, né? E sabendo também o quanto você é linda pras pessoas, o quanto você interage, né? Esse quadro tem trazido, assim, uma beleza muito grande pra vida, uma riqueza muito grande pra vida das pessoas, porque você tem trazido isso, né? O que seria das minhas respostas se não fosse a forma que você me pergunta? Oh, meu Deus. O jeito que você interage, a maneira que você lida, o cuidado que você tem em fazer isso. Então, muito obrigada, Patrícia. E eu quero aqui, gente, olha, em nome de todas as pessoas que queria dar um abraço, eu queria dar esse abraço ao vivo. Ai, meu coração. Tá? Em nome de todo mundo. Mulher. Olha, obrigada. E você é uma mulher linda, iluminada, maravilhosa. Obrigada, obrigada. Lembro do momento que você estava aqui com a barrigona, com o Lucas na barriga. Opa, não esqueço nunca nisso na vida. E foi assim muito lindo. Vani, como foi o meu filho no mundo, claro que é um momento que a mãe sabe, a gente não esquece nunca, é a coisa mais importante da vida. E ela fez com o profissionalismo, com a competência, principalmente com a delicadeza e com a sensibilidade que eu acho que toda mulher tinha o direito de ter no momento em que está passando por isso. Ela pegou na minha mão, assim, desse jeitinho agora, na maternidade e falou, vamos rezar. Meu Deus, isso não tem preço. Isso é um acolhimento que eu nunca vou esquecer na minha vida. Então, em seu nome, eu agradeço também a todas essas pessoas que passaram por aqui, os médicos, tantos que eu entrevistei, advogados das mais diversas especialidades, especialmente os nossos colunistas, né? Que a gente está aqui toda semana. Então, Vani, toda sexta-feira, Paulo Souto, terça-feira, e Guilherme Bahia, sem dia fixo, à medida em que tem a demanda, eles que foram meus parceiros mesmo e nos ajudaram ao longo desses anos todos. Foram todos quadros consolidados ao longo do tempo, com reconhecimento do público, e a gente trouxe muita notícia, muita informação, empoderamento. Você imagina para uma mulher que manda uma pergunta para a doutora Vani Cleide, e ela diz assim, me procura, que eu te recebo de graça para a gente falar sobre isso, bora ter uma conversa. Isso não tem preço, isso é humanidade, é humanizar a informação. E eu fico muito feliz de ter sido essa ponte. Obrigada. E agora eu vou tentar continuar falando sobre saúde, tá? Sobre as crianças com microcefalia, que agora vão ter direito a uma pensão. Acompanhe na reportagem. É isso. Obrigada. Patrícia. Láertinho. Valeu pela parceria. Muita luz nesse seu caminho, nesse seu novo caminho. Meu Deus. Que maravilha ter você aqui. Pelo seu entusiasmo, pela dedicação ao jornalismo, pela capacidade de dar voz às pessoas, de assumir essa voz e dizer assim, ó, a gente precisa resolver esse problema. Eu acho que muitos dos nossos problemas foram resolvidos no dia em que, de fato, o jornalismo da TV Cabo Branco e você, ancorando aqui o Bom Dia, com esse tempo todo, tomou a frente e disse, olha, vamos, vamos resolver. Eu acho que a gente precisa disso. Obrigado pelos ensinamentos, pela parceria durante todos esses anos. Viu? Obrigada a você, Láerti, por essa parceria. Você é incrível. Cara, inteligentíssimo. Só de conviver a gente aprende, absorve tanto. E sério, comprometido, responsável. Essa troca foi, é de uma experiência, é de uma riqueza para a gente, que eu acho que só quem trabalha com profissional que a gente admira e que ama o que faz, sabe que é isso que eu estou dizendo. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Porque a gente consegue, a nossa luta diária é fazer da política algo mais simples, algo mais informal. Nossa, desafios todo dia. E era isso que eu pedia para você, era isso que você me trazia sempre. Estou feliz por isso. Eu também. Essa etapa se fecha e o outro ciclo se abre para você. Tudo valeu a pena. Tamo junto. Tamo junto. Continuamos por aí. Na luta de jornalista sempre. Valeu. Tchau, tchau. Até. Pessoal, a gente se vê segunda-feira. Último intervalo aqui no Bom Dia. Daqui a pouquinho, a história de um caminhoneiro que salvou a vida de várias pessoas no incêndio em Campina Grande. Ele reencontrou os funcionários do supermercado ontem na reabertura. Caco Marques volta para repassar a tabela da segunda divisão do Paraibano nesse fim de semana e os detalhes também sobre a Copa de Seleção de Bairros aqui de João Pessoa. Começa hoje à noite, 7h37. Em dezembro de 2018, nós mostramos aqui um caso de um supermercado que foi invadido por bandidos durante a madrugada em Campina Grande. Os bandidos tentaram explodir o cofre, mas acabaram incendiando a loja toda. Ontem, o empreendimento foi reaberto e aí um personagem muito especial que ajudou muitas pessoas durante esse incêndio agora conseguiu reencontrar os funcionários. veja agora na reportagem. A equipe, essa é apenas a primeira fase que está começando hoje, tem muita gente envolvida e a gente vai ao longo de toda a competição, não é isso Caco? Você, principalmente no Globo Esporte, trazer as novidades desse campeonato. Mas eu não poderia ir embora sem falar agora, deixar um recado para a Patrícia Rocha. Patrícia, dizer que foi um orgulho trabalhar esse tempo com você, que você é uma profissional de extrema competência, agregou demais ao jornalismo paraibano. Eu desejo toda, mas toda a felicidade do mundo para você em todas as suas escolhas. Querido Plínio, você que é competentíssimo, obrigada pela partilha ao longo desses anos todos, o prazer foi meu, eu desejo muito sucesso para você, muita luz, muita benção, né? Porque você é um cara íntegro de caráter, indiscutível para você e para a sua família que é linda também, todo o meu carinho, viu? Um beijo grande para tu. Grande abraço, Plínio. Valeu, obrigada pelas informações. O Plínio se despedindo também, falando aqui da Copa de Seleções de Bairros, dia 24, né? Começa hoje, vai até o dia 24, 52 equipes e... É isso, Patrícia Rocha. Eu não vou começar, porque na minha primeira frase aqui, é possível que eu vá me debulhar em lágrimas. É bem provável, inclusive. Porque o pessoal me conhece aqui, né? Eu sou meio... Pouco emotivo, assim, coisa pequena. Pequena, pequena demais. Mas é isso. Deixa eu dar os parabéns para os adversariantes? Eu não deixo, antes de você dar os parabéns, eu tenho que dizer a minha parte aqui. Tentar falar pelo menos aqui. Dizer que foi uma honra trabalhar ao teu lado aqui, no Bom Dia Paraíba, durante todos esses anos. Fizemos muitas palhaçadas, né? Brincadeiras. Experimentamos bastante, né? Brincadeiras sérias, né? Sim. Como as fotos do amanhecer, por exemplo. Mas sempre o nosso papo sobre futebol. Ela que é antenada em todos os assuntos. Adora futebol. É torcedora também. É. Né? Dá os seus palpites, muitas vezes, na lata. Acerta sempre, muitas vezes. Tenho que admitir. E eu só posso dizer a você que Deus te abençoe na tua carreira. A nós. Para onde você for seguir, aonde você der os seus passos a partir de agora. Que, mais uma vez, foi uma honra estar aqui do teu lado nesses dias. E hoje foi uma disputa que, sinceramente, não tem problema nenhum eu ter perdido de 7 a 1 para você. Tá certo? Claro, obrigada. Que Deus te abençoe imensamente. Amém. A nós todos. Olha, eu queria... Quero tentar falar alguma coisa. Não garanto. Não tem garantia que eu chego ao final. Mas, pelo menos, eu gostaria de tentar dizer aos telespectadores do Bom Dia que hoje, depois de 9 anos, mais de 9 anos, é meu último dia aqui na TV Cabo Branco, saio por uma decisão pessoal minha para novos projetos de vida. Uma experiência extremamente gratificante que honraria todo e qualquer profissional dessa nossa área aqui nesse meu lugar. Essa casa é uma escola viva de jornalismo sério, ético, independente, verdadeiramente a serviço do telespectador e eu testemunhei isso diversas vezes ao longo desse tempo. Eu saio hoje com esse testemunho de vida, com essa gratificante experiência profissional também e aí eu tenho que agradecer a muita gente, a começar pela direção da Rede Paraíba de Comunicação, na pessoa do seu Eduardo Carlos, que acreditou no meu trabalho, abriu as portas para mim. Obrigada por isso, por ter me proporcionado todas as condições objetivas de fazer um jornalismo bom, sério e responsável. Obrigada também a Tatiana Ramos, Tati, nossa querida editora regional, pelas oportunidades, pela confiança, porque aqui eu tive uma liberdade plena de ser jornalista, no amplo sentido da palavra, de falar com independência, de noticiar com autonomia. Eu agradeço também, eu não vou conseguir citar nomes, mas todos os editores, repórteres, produtores, técnicos de áudio, cinegrafistas, diretores de TV, a todos e a cada um, meu muito obrigado, sincero, por essa lição diária de compromisso profissional, de busca incessante pela notícia responsável, de respeito ao telespectador. Todos vocês foram e são a melhor escola que qualquer jornalista poderia querer ter e eu tive. Então, principalmente, obrigada a você que me acompanhou durante esse tempo todo, que me acompanha agora, porque você é a razão aqui do nosso trabalho, você é como destinatário final de tudo o que a gente faz aqui. Com a sua audiência, com a sua companhia, com o seu carinho, você nos fortalece a cada dia, a cada edição, a fazer um jornalismo independente que a Paraíba quer, precisa e merece. A partir de segunda-feira, você vai acordar com a minha querida amiga, competentíssima, Denise Delmiro, aqui no Bom Dia Paraíba. Então, a Paraíba, meu muito, muito, muito obrigada de todo o meu coração. Você é filha da Paraíba. Sou demais, com a maior honra do mundo. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos entrar, gente. Vamos vir para cá para dizer até logo para a Patrícia Rocha. Eu queria chamar algumas pessoas que estão aqui nos bastidores, né, Caco? Isso. Que fazem parte dessa edição. Doutora Vani Cleide. Sim, representando aí os nossos comentaristas, Ítalo de Lucena, que arrumou uma folga nessa sexta-feira, mas como é meu parceiro aqui do Bom Dia, falei, chegue para esse encerramento. Vem cá, vem cá, vem cá. E Laerte Serqueira também, aqui comigo. Claro, Volney, esse querido. E aqui, Wolfgang Ramos, são os nossos telegrafistas que ficam atrás dessas câmeras que estão aí agora. Eles representam muita gente que estão nas ruas, inclusive, né, agora, botando esse jornal no ar, fazendo o jornalismo acontecer. A doutora Vani Cleide está ao vivo aqui, gente, todo mundo contra essa mulher, conectadíssima. Quero agradecer ainda a Plínio, a Danilo, aos nossos outros repórteres. Ah, Danilo aqui, ó, no encerramento. Ah, Plínio aqui também. Show de bola, que massa. E a gente sabe, eles representam uma outra turma, né, vários outros repórteres aqui da TV Cabo Branco. Felizmente, temos uma equipe sólida, grande, competente, que cobre esse Estado, que leva até você todos os dias a notícia criteriosa, muito cuidadosa, com muita responsabilidade, né? Só a gente estar na rua sabe o que é isso, que é trabalhar com esse compromisso com o telespectador. E eu queria agradecer, eu só tenho a agradecer. Hoje eu sou só a gratidão, meu coração é pura alegria e eu estou muito honrada de ter feito parte dessa história, de ter deixado um pouquinho meu aqui e de poder estar levando um pouquinho também. Você está com o microfone por quê? Por quê? Porque em nome de todos os repórteres da Rede Paraíba de Comunicação, não somente João Pessoa, mas Campina Grande também, a gente só... Estou aqui para agradecer, né? Agradecer demais porque você é referência no jornalismo. Ah, meu Deus. É uma das melhores apresentadoras, digo sem medo de errar, do Brasil. Sim, sim, sim. Todo mundo que conhece aqui sabe. Não é somente o que vocês veem aqui no ar, mas também tudo que está por trás, também nos bastidores e vai deixar uma saudade muito grande. Claro que esse cargo vai continuar sendo muito bem preenchido por Denise Delmiro, nossa amiga, mas vai deixar saudade, com certeza. Com certeza. Eu agradeço demais. Obrigada. Obrigada demais pela audiência, pela companhia. Um excelente fim de semana para você. A gente volta a se encontrar qualquer dia, em algum lugar. Quem é esse aí? Vem cá, vem cá. Ei, vem cá. Ai, meu Deus, eu vou dar conta disso. Vai buscar ele, pega ele lá. Vem, mãe. Vem, meu amor. Ele não vai vir, não, será? Será? Eu vou buscar. Pega, pega a força. Dá licença. Segura aí, que o menino vem. Olha. Olha, olha, olha. Luquinha. Esse é o Luquinha, sacaúe. Espera aí, que ele tem um recado na camiseta. Você não vai entrar não, Bruno. Chegue. Vem, Bruno. Porque o Lucas não vai deixar. Vai começar o Bom Dia Brasil. Vai começar o Bom Dia Brasil. Olha o recado. Oi, oi, bom dia. Me deixa dormir. Beijo. Bom fim de semana. Bom dia para você. Obrigada por tudo. Dá tchau, Luquinha. Dá tchau. Tchau, Luquinha. Tchau, mamãe. Ai, coração. Beijo. Beijo. Tchau,. Tchau. Tchau, tchau. 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 Bom dia Paraíba, oferecimento Mundo das Tintas, impermeabilizantes com preços imbatíveis, só aqui, venha conferir.